Deixa eu falar da ótica, oficina dos óculos. Alô, pessoal, hoje eu passei em frente à oficina dos óculos, tudo muito organizado, álcool, a porta também, o pessoal recebendo de máscara, tudo organizado. Você precisa de óculos, precisa de lentes, lembre-se, o neto aconselha o senhor e a senhora a fazer os seus óculos e fazer as suas lentes na oficina dos óculos. Por quê? Porque a oficina dos óculos está há 30 anos no mercado, trabalha com as melhores marcas e o melhor preço. Na oficina, o material é de primeira, o material é de primeira. E o atendimento? O atendimento é familiar, o atendimento familiar. Material de primeira, qualidade de primeira, grandes marcas, só que o atendimento continua sendo o atendimento familiar. O que é o atendimento familiar? Você vira amigo ali de toda a equipe, a equipe vai lhe atender como se estivesse atendendo um familiar. É assim que funciona. Isso é típico, né? Da oficina dos óculos. E o atendimento é o que vale, principalmente na compra dos seus óculos. E olha, a promoção continua, gente. Vai participar? Olha que valor maravilhoso pra você. Mega promoção, dia dos namorados pra você. Presta atenção, lente, definite on, proteção, a luz azul, 60% off. Na compra dos seus óculos, completo. O primeiro par sai por R$249,99. Já tá barato. O segundo sai por apenas R$99,99. Tá muito barato, né, gente? Tá muito barato a promoção. Mega promoção, dia dos namorados, pra você aproveitar. Amanhã, quinta-feira fechado, sexta-feira aberto, hein? A promoção válida pra sexta-feira, pra você aproveitar também, tá bom? Dois endereços na cidade de Piracicaba, na tela pra você conferir. Aqui no centro da cidade de Piracicaba, Benjamin Constant, 894. Benjamin Constant, 894. Nós temos também a segunda loja da Ótica, que fica ali em Santa Terezinha, na Rua Virgínia da Silva Fagonde, 599, tá bom? Oficina dos óculos. 30 anos de Piracicaba. Óculos é na oficina dos óculos. 30 anos de Piracicaba.